Mal costume de casa vai à praça. Você cansou de tomar esporro da sua mãe, do seu pai, mas você continua sentando esparramado no sofá, na mesa de jantar, no trabalho. De repente, começou até a dirigir assim, na cidade e na estrada. Pior do que isso, algumas pessoas começaram a achar bacana dirigir dessa forma, derretendo em cima do banco, quase como se fosse um relógio do Salvador Dalí. O mais alarmante é que algumas pessoas estão levando essa postura para o mundo dos track days. Gente que está começando a dirigir agora e não faz a menor ideia das consequências que isso pode ter. Então, o vídeo de hoje é dedicado a mostrar o que existe de pior em termos de direção, em termos de posição de direção. E a gente vai mostrar não só as piores posições, mas também as consequências que podem ter, tanto na parte de controle, quanto na parte dinâmica do carro. Música O bonitão chega na pista com o encosto reclinadão e braços esticados. Parece uma criança brincando de Fórmula 1. A lista de problemas é tão grande e grave que é tão difícil da gente elencar uma ordem. Mas logo de cara, já dá para dizer que a relação dos braços e das mãos com o volante muda. Deixa de ser de controle para ser de apoio. Nosso corpo fica literalmente pendurado pelo volante. Música Saca só, com essa posição eu fico com as costas apoiadas no banco, mas olha os meus braços que eu estou completamente esticados, cara. Aqui não existe agilidade nenhuma. Se de repente a traseira começar a sair, eu estou pendurado no volante. Então eu não vou conseguir ter uma movimentação de braços, acho, suficiente para contra-esterçar. Mesmo se ele sair de frente, esterçar mais vai ser muito difícil, porque todo o meu peso está concentrado no corpo, cara. E se eu tentar me pendurar um pouco mais aqui, para tirar as costas do banco e conseguir ter um pouco mais de flexibilidade no braço, para esterçar melhor, o esforço que eu estou fazendo na nuca, no ombro e no abdômen está completamente ridículo. Eu não consigo nem falar direito. E fora que assim, desencaixado desse jeito, se eu sofro um acidente, eu perder o controle, a gente ser projetado para fora do banco vai ser bem grande. Eu estou de cinto, mas mesmo assim vai ser uma absorção de impacto muito pior e muito mais severa. Cara, isso é uma loucura. Cara, na boa, não dá. Mesmo nesse ambiente controlado, a situação de perigo era iminente. Qualquer desequilíbrio dinâmico que acontecesse, por eu estar pendurado no volante, eu não ia conseguir reagir a tempo ou com o controle necessário. Então, gente, por favor, no vídeo anterior a gente mostrou a posição adequada de pilotagem e sigam aquilo, por favor. Pista não é lugar para poser. Tem gente que por algum motivo acha que é descolado dirigir daquela forma e ignorem isso. Aquilo não permite controle nenhum. Então, na pista, é muito importante você estar completamente apoiado e ir na posição que você faça o uso mais inteligente dos seus músculos, das suas articulações. É para isso que serve a posição de pilotagem, não para a imagem. Então, façam direitinho, galera. O Carnaval de Olinda é uma das festas mais emblemáticas do nosso país. E ela possui pelo menos duas tradições seculares. O frenético frevo, com seus passos inspirados na capoeira. E os tradicionalíssimos bonecos de Olinda, com mais de 3 metros de altura e um estilo que mudou pouco nos últimos 86 anos. Contudo, uma característica é essencial para um boneco de Olinda. O pescoço absolutamente imóvel. O medo combinado à adrenalina resulta em uma reação na maior parte dos novatos. O pescoço fica duro, travado e o campo de visão fica bem estreito, quase como se fosse um cavalo de corrida. Outra coisa que acontece é que o raio, o ponto focal da visão, fica bem próximo, fica bem limitado. Na casa de mais ou menos 50, 75 metros. E isso causa uma série de reações em cadeia na parte da pilotagem. A primeira delas é que fica muito difícil de você conseguir planejar um traçado. Com essa visão em túnel, você só vai enxergar o ponto de frenagem quando já chegar lá. Só vai visualizar o ponto de tangência de uma curva quando for muito tarde. Você só vai perceber o fim de uma curva quando você estiver passando por ela. Então, o que acontece é que a sua pilotagem fica reativa, não fica ativa. Você vai estar sempre um instante atrasado na percepção das coisas. Isso é muito perigoso, especialmente em trechos sinuosos, com várias curvas em sequência. Outra coisa que é muito perigosa é se tem um carro parado, por exemplo. Alguém que rodou, acabou de rodar e está atravessado no caminho. Quando você perceber, já vai ter sido tarde demais. Você lembra quando você estava aprendendo a dirigir e você tinha medo daquela rua estreita, que tinha carro parado dos dois lados, e aí você ficava olhando ali os cantos, com medo que encostasse naquele ou naquele carro? Agora você tem experiência para onde você olha. É no fim do corredor, não é? Você tem que olhar para onde você quer seguir, e não para o lado que você tem medo que aconteça alguma coisa. No autódromo não tem por que ser diferente. É exatamente isso. O seu ponto focal vai estar sempre lá no futuro, 100, 150 metros para frente. De forma que quando você estiver se aproximando do ponto de frenagem, seus olhos vão estar procurando o começo da curva e o ponto de tangência. Quando você começar a apontar, você nem passou pelo ponto de tangência, e você já vai estar observando a saída da curva. Você, na prática, faz isso inclusive na estrada. Você não olha para os 50 metros que estão à sua frente. Dependendo da descida, da topografia do lugar, você vai estar olhando até 300 metros para frente. O que acontece é que a adrenalina deixa a gente com o campo de visão mais estreito, então é possível que você perca um pouco esse controle, então é importante você se policiar para ter um campo de visão amplo e desenhar bem o traçado. Outra reação típica que costuma acontecer quando tem adrenalina demais circulando no nosso sangue é o uso excessivo de violência. A gente esmaga o volante com força demais, troca as marchas com muita força, e o principal, brusquidão na manipulação do volante e dos pedais. Isso causa transferências de peso desnecessárias, desgaste de pneu excessivo, você perde tempo na pista e pode até perder o controle do carro. Aliás, tem gente que fica tão adrenada que fica com o músculo toda essa parte superior aqui travada, então sofre uma fadiga muscular muito mais precoce, com o ombro dolorido, o braço dolorido e até o antebraço de tanto apertar o volante. Gente, pilotagem na pista é 100% técnica, 100% jeito e 0% força bruta. A força que você vai usar para manipular o volante, os pedais, é somente a necessária para você conseguir ter o máximo de performance. Se você usa muita força para manipular o volante, você entra naquilo que a gente chama de pilotagem surda. O que é isso? Você perde a oportunidade de sentir o que os pneus estão tentando comunicar para a palma da sua mão pelo volante. É uma pequena resistência elástica, vibrações e todos esses indícios mecânicos, esses torques que passam para a sua mão, que vão te dizer sobre o limite do carro na pista. Se você usa a força e se impõe sobre esses sinais que são muito sutis do volante para a sua mão, você perde isso e você faz uma pilotagem estúpida que a gente chama de pilotagem surda. Aliás, sobre essa questão de transferências de peso repentinas e as consequências disso, a gente vai fazer um vídeo à parte, porque hoje a gente está focado, na verdade, nos erros de ergonomia, não nos erros de pilotagem em si. Se você jogar no Google simulador de direção veicular, você vê uma série de imagens, de fotografias de alunos e instrutores dirigindo com a mão no topo do aro do volante, ou muito próximo a isso. Por qual motivo eu não sei, mas isso está se espalhando em vários CFCs Brasil afora. O que isso tem de errado? Dá só uma olhada no ângulo máximo que consigo virar. 90 graus. Olha esse cotovelo aqui. Olha o ombro. Tudo errado. Aqui está completamente tensionado. Estou pressionando contra o banco. E eu tenho que movimentar minha cintura inteira para conseguir fazer esse movimento de esterçamento. A não ser que você goste de requebrar. Cara, para pilotar um carro, isso aqui é uma calamidade. E para dirigir na cidade, na estrada, enfim. E isso sem força G. Agora vamos ver com força G o que acontece. Todos aqueles efeitos que a gente estava falando ficam ainda piores. É completamente absurdo. A gente ficar requebrando para lá e para cá. É impossível você conseguir controlar o carro. Dá até agonia, porque a gente fica inclusive sem apoio lateral. Porque quando a gente põe a mão na posição certa, 9 e 15 ou 15 para as 3, Fica quase como se a gente estivesse fazendo uma flexão, sabe? Fica com as mãos espalmadas contra o volante. E isso permite que a gente consiga se apoiar contra o encosto do banco. Quando a gente está assim, ficamos mais suspensos. Até porque a gente movimenta muito mais o tronco. Então, gente, por favor. Posição de mãos a gente já ensinou no outro vídeo. É só seguir daquela forma. Inclusive, a maior parte dos volantes tem uma cavidade para você encaixar o polegar. Não precisa refazer a roda, nem reinventá-la. Achou que não dava para piorar? Essa posição aqui combina o que tem de pior na cadeira de praia com a versão maneta do Superman. Sem comentários. Pessoal, como a gente falou diversas vezes aqui no Flatout Driving Academy, um bom carro equipado com um bom jogo de pneus pode gerar até mais de 1G de aceleração lateral. Por causa do Stander RS aqui, que a gente está equipado com o P0 Troféu R, e no Harry Slap Timer a gente está ferindo 1.2G de aceleração lateral em diversos momentos. Quando a gente junta toda essa força com a massa adicional de mais ou menos 1.5kg do capacete, a inércia resultante faz o nosso pescoço sentir. E aí o que acontece? Acontece uma reação involuntária. Na busca de um pouco de conforto para mitigar os efeitos da aceleração lateral acontecendo aqui em cima, a gente começa a inclinar a cabeça para dentro. Quando a gente inclina demais a cabeça na curva, as chances de se sentir tontura na curva aumentam muito. Fora que fica muito difícil para o seu organismo conseguir interpretar uma saída de frente ou de traseira, porque você está adicionando mais um eixo além da aceleração lateral. Então o seu labirinto vai ter uma dificuldade de interpretar a dinâmica do carro. Se está saindo de frente, se está saindo de traseira. E para resolver isso é relativamente simples. Inclina a cabeça o mínimo possível. É lógico que a gente não consegue manter ela perfeitamente vertical, as forças são grandes. Mas você consegue manter uma postura muito adequada sem precisar inclinar tanto assim. Uma dica aliás é você abaixar um pouquinho o queixo e aí você apoia esterçando a cabeça ainda vertical para o lado de dentro. Isso já é suficiente para diminuir a influência da força G na sua cabeça, mesmo com um capacete um pouco mais pesado. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido que apesar do espírito da brincadeira e do sarcasmo, a mensagem era séria. Aqui a gente mostrou algumas das consequências que você pode sofrer ao ser tão negligente com a parte de ergonomia. É muito importante vocês levarem essa questão da posição de pilotagem a sério. No próximo episódio da Fletal de Driving Academy, a gente vai falar sobre os itens que você deve revisar antes de você atacar a pista. A gente vai falar também um pouquinho sobre os itens que mais desgastam e alguns cuidados interessantes que você deve tomar com a mecânica. Beleza? Um abraço e até a próxima. Mão costume de praça vai à casa. Lógico. Esse é o Zé Droguinha, era tipo o mal costume da praça vai pra casa. Cara, que pesadelo isso. Por que eu fui escrever isso, mano? Cara, que suicídio esses caras que andam assim, velho. Vocês são doidos, mano. Vocês atravessaram, cara. Porra, Cris, cara. Tão a tirar uma bronca depois, hein, velho. Ficou meio cuzão, né? Cacete, lá voeu por mais um voo suicida. Cara, essa posição é muito horrível. Cara, nossa, velho. Eu quase matei o Rafa, isso sim, mano. Descontrolado. Tipo... Lembra quando... O que tem de... O que... O que... O que tem de... O que tem de... O que tem de... Obrigado.